Música Beijo Carlinhos, pelos 100 mil amigos Que Nossa Senhora Aparecida te cubra com um manto sagrado Te abençoe sempre Que você cresça muito mais Siga forte na sua caminhada Beijo, te amo Parabéns Carlinhos, por seus 100 mil amiguinhos Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Edilene Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex E nós somos aqui do canal Dicas e Vlogs com Edilene Hoje eu vim aqui parabenizar meu irmão Carlos, meu maninho Pelos 100 mil amigos aqui na plataforma do Youtube No canal Carlos Me Explica Isso Que Deus te abençoe e te conduza sempre pelo caminho da felicidade Da felicidade, da prosperidade e do amor Consiga alcançar todos os seus objetivos Pois você é merecedor de alcançar todas as conquistas Que estão aí nos seus planos e também nos planos de Deus E firme e forte nos seus objetivos Sempre respeitando a todos E também todas as histórias que você conta aí no seu canal Que Deus abençoe Que vocês consigam prosperar a cada dia mais Aí ao lado da minha cunhada Micaela Que sempre também está ao lado aí Apoiando, te fortalecendo E é a união e a família que é a base de tudo Então meus parabéns Muito obrigada a todos que fazem parte aqui Da família Carlos Me Explica Isso Parabéns Carlos Deus te abençoe E tchau, tchau Olá Carlos Estou eu aqui junto com a minha família Para te parabenizar Pelos 100 mil seguidores Que você conseguiu com muita luta, muito esforço Deus te abençoe E estamos juntos seguindo cada vez mais Fui! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lilian Roberta Sou de São Paulo E sou uma das colaboradoras do canal Eu faço as pesquisas Brinco com o Carlos Que ele me dá os casos impossíveis para resolver Mas eu falo com quem tiver que falar Para trazer a ajuda que ele pede, né? É a minha forma de contribuir E eu sempre gostei desse assunto E o que me chamou a atenção no canal do Carlos É que ele fala tudo com muito cuidado Muito respeito Muito carinho Com as famílias Com os fãs Das pessoas que nós pesquisamos E isso é muito bonito Carlos, eu quero te dizer Que isso é só o começo Muito mais virão Um milhão, dois milhões Com certeza Porque é um trabalho de formiguinha Mas juntos somos mais fortes Como você mesmo diz, né? Não se deixa bater pelas críticas Pelas pessoas que falam coisas ruins para você Ignora E siga em frente Porque você consegue Tá aí os seus 100 mil inscritos, né? Para provar isso E isso, como eu te disse É só o começo Tá bom? Conta comigo sempre Um beijo para você Um beijo para os nossos amigos Os seguidores E parabéns mais uma vez Olá, Carlos Boa noite Aqui é a Vilata de Salvador Quero te dizer Quero te parabenizar Pelos 100 mil inscritos, né? Essa semente que foi plantada E brotou E eu tenho certeza Que no próximo Que daqui a mais alguns dias Mais um ano Você possa dobrar Esse número de inscritos, né? Que Deus possa estar Abençoando a todos vocês Que acompanham Nosso amigo Carlos, né? E que Deus possa estar Abençoando a todos Que estão inscritos Que o próximo ano Venha a ser o ano Da multiplicação E de 100 mil Ele vai passar para 100 Mil, 200 E muito mais, né? Que Deus possa estar Abençoando a cada um de vocês Que estão, participa Desse grupo, né? Carlos, me explica isso É a Vilata de Salvador Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Carlos, me explica isso Aqui é o Marco Túlio Estou falando aqui Da cidade de Uberaba Minas Gerais Estou exatamente No cemitério São formatista Aqui de Uberaba Para te parabenizar Carlão, você merece Você explica com muita propriedade Pessoas que nem conhecemos Você explica com tanta propriedade Que realmente nos compadecemos Aqui as pessoas Que não estão mais aqui conosco Carlão, você merece E o mês que vem Aqui em Uberaba Para falar dessa personalidade aqui Que é o primeiro prefeito negro De Uberaba Tá? E o Zotti Que eu mostrei para você Que foi um empresário Que eu mostrei para você E aquele menino Que morreu afogado Eu estou aqui para te guiar Vem mês que vem Estou de férias, beleza? Aquele pão de queijo Café mineiro Aquela boa comida menina Um abraço, meu querido Meus parabéns Mais uma vez Olá, eu sou o Daniel Falo de Joinville, Santa Catarina Sou inscrito no canal Carlos me explica isso Há cerca de seis meses E gostaria de dizer Que gosto muito do canal Do conteúdo Das homenagens Feitas a pessoas Que já partiram Homenagens que são Sensíveis Sinceras e justas Desejo ao Carlos Muito sucesso Parabenizo Pelos cem mil inscritos E torço Para que o canal Cresça cada vez mais E conquiste fãs No Brasil E no mundo inteiro Valeu Carlos, parabéns Pelos cem mil inscritos E continue cada vez mais A crescer Esse canal é maravilhoso Hope E continue cada vez mais